Você apareceu! Sade, só aqui! É eu mesmo, princesa! Puta que pariu, por que eu não falei que tava com saudade de Tisil? Ô, que recepção, hein? Gente, como é que você veio parar aqui em Miami? Pois é, acabei vindo. Diz aí, tia. Esse daqui que é o hotel da Tia Rosa? Isso! Vamos entrar pra você conhecer? Pode entrar pra ver? Pode! Mano, fica a hora! Você, hein, pelo amor de Deus! Fim até aqui pra te ver, pelo amor de Deus! Sander, só! Tia Rosa! Tia Rosa! Tia Rosa! Que saudade, tia! Eu não vejo você mesmo! Verdade! Olha só! Ficou adulto, cresceu! Ai, que linda! Cresci pros lados, né, tia? Mas tô de boa aqui, porque você também envelheceu miliano, hein? Oi? Como é que é? Não, não. Na verdade, quis dizer assim... Que hotel lindo! Que hotel lindo! Que bonito! Que bonito! E aí, Sanderson, me conta, meu amor. Como é que você veio parar aqui em Miami, assim, de repente? Quem comprou sua passagem? Bom, na verdade, eu vim fazer uma entrega, né? Me pediram pra trazer uma encomenda pra cá e me pagaram minha passagem. E eu resolvi, assim, juntar o trabalho ao prazer. Se é que você entendeu a letra, Terezinha. Claro que eu entendo, meu amor. Tu fica com o trabalho que eu fico com o prazer. Ô, Sanderson, aqui, desculpa perguntar assim, mas que entrega é essa? Que paga a sua passagem até aqui pra você entregar o produto? Tá esquisito. É, tá estranho. Eu também acho. Você... Teve que engolir? É, que engolir, tia. Tá me tirando. Eu não engoli nada, não. Bom, se eu não engolir, eu tô no furico. Tem nada de furico, não. Eu tive que pôr uma caixa dentro da minha mochila que tá aí, entendeu? E eu trouxe. E o que que tem dentro? A encomenda. E o que que é a encomenda? Ai, tia, eu não sei, entendeu? De acordo com o Estatuto dos Motoboy, o artigo 22, nós não pode olhar o que tem dentro das encomendas dos crentes. Cara, mas isso é muito perigoso. Não esquenta a cabeça, não. Porque o cara vai pagar, entendeu? Ele vai vir buscar o bagulho hoje. Eu já me livro e já entro na bolada. Ah, bolada. Ai, que interessante. É isso aí. Vixe interesseiro igual a filha, né? Isso daqui, ó, é um delivery international, entendeu? E são outros 500. E é outros 500 em dólar, entendeu? É, eu vou sentar nos malotes, mano. Aqui. Tô feliz de ter te visto, mas eu tenho que ir lá dentro que eu tenho que... Ah, eu tenho que fazer umas coisinhas ali dentro, daqui a pouco eu volto, tá? Se liga, hein, tia, que aqui, ó, é skunk, hein? Bom, aí, tia, eu quero o melhor quarto aqui da bagaça, hein, que hoje eu vou pagar. Ah, mas olha, eu não tava nem pensando em te cobrar, você ia dar família. Sério? É, mas já que você insiste. Ah, eu acho que eu tenho a suíte presidencial disponível. Serve? Serve? Super serve, tia. Essa mesmo que eu quero. Suíte presidencial, que a Terezinha vai ser minha primeira dama. Quem tem primeira dama é Obama, meu amor, tá? Eu sou viúva de finado. Eu, é. Agora vê que eu dou confiança pra tu. Pera de graça. Alhaçada. Mas que tu quiser me chamar, tu me chama. Mas eu só vou que eu quiser ir. Que eu não quiser ir, eu não vou. Tá me entendendo? Sim, mesmo. Se dá licença. Vou se retirar. Minha princesa, é só chamar que eu vou, hein. Hora que você quiser. É nóis. Se eu quiser. É, se você quiser. Tomara que você queira. Eu gosto de mina assim, ó, tia braba, entendeu? Então, fechada, suíte master. Fechada. É essa que eu quero mesmo. Quero tudo do bom e do melhor. Sim, então eu vou chamar o concierge pra carregar suas malas. Firmeza. Boa tarde, Rose. Boa tarde. Boa tarde, América. Gente, hoje eu tô toda trabalhada no trabalho. Ai, que ótimo. Tô mais acesa que a estátua da liberdade. Mais saltitante que as baleias do Sea World. Ai, eu gosto de funcionário assim, pintosa e cheia de energia. Sanderson, o que que houve? Caiu num bueiro lá no Meyer e ele veio parar aqui. E você tá assim por quê, Ferdinando? Vestido de porteiro da nave da Xuxa. Meu amor. Porteiro não, tá? E olha aqui. Esqueci o que que é. Ah, lembrei. Jura que eu tenho que fazer isso. Meu amor. Porteiro não, tá? Dei essa voltinha aqui, ó, pra você chorar no meu corpinho de Angelina Jolie. Firmeza. Agora que eu entendi porque que o Brad Pitt se separou da Angelina Jolie, né, mano?